Bora cair do forró, menino! Eu escrevi da mão do pinchador E escrevi no mundo de cada um alto amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair Fiz o perdido, queria um coração assim O coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Quebra o parceiro amor E não amar ninguém Quebra o parceiro amor E não amar ninguém Coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Quebra o parceiro amor E não amar ninguém Quebra o parceiro amor E não amar ninguém E não amar ninguém Chama que sempre dá Bora tarpia, vai! Coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Quebra o parceiro amor E não amar ninguém Fiquei no extremo a mão do pinchador E escrevi no mundo de cada um alto amor Olhei pro céu e vi uma estrela amarela Fiz o perdido, quero um coração igual ao dela Coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Quebra o parceiro amor E não amar ninguém Coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Ninguém Quebra o parceiro amor E não amar ninguém Quebra o parceiro amor E não amar ninguém E não amar ninguém Coração de rapariga Pra ver se eu fico bem E agora é a minha Eu obrigado mais Pra ver se eu fico bem Obrigado.